Por todos os lados, para onde a gente se vira, há uma árvore caída com o forte vendaval que se abateu sobre o Joara na noite de ontem, entre 21 e 30, 23 horas. Foi muito forte, causando uma série de estragos em nossa cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto